O Jeep Renegade fez sucesso no Brasil desde quando foi lançado lá entre 2015 e 2016. E o guia de usados do Veículos e Velocidade de hoje traz um Renegade exatamente desse ano, 2015 modelo 2016. É um carro com 59 mil quilômetros da minha amiga Gabi Lerina que vai nos emprestar para a gente poder mostrar justamente como é que está hoje, em 2021, o Renegade que já tem de 5 a 6 anos de uso e já com alguma quilometragem para a gente saber como é que esse veículo envelheceu ao longo do tempo. A gente vai mostrar nesse vídeo então exatamente os problemas que acompanham o Renegade, alguns detalhes que os motoristas têm que cuidar e para quem está interessado em pegar um carro desses aqui usado, saber exatamente o que ele pode te oferecer em termos de motorização e também em termos de conforto. Então no vídeo de hoje a gente vai falar do estilo desse carro, que certamente tem presença, do motor e-torque 1.8 e as suas polêmicas e também do que esse carro oferece em termos de vantagem em relação aos outros. Então se tu gostar não te esquece de te inscrever aqui no canal do Veículos e Velocidade e também ativar o sininho. O estilo marcante e até com algumas linhas retrô agradou muita gente aqui no Brasil, principalmente porque o Renegade trouxe essas sete aberturas aqui na grade. E o para-choque, esse estilo mais esportivo que a gente tem aqui, trouxe estas saias até 2018 e 2019. A Jeep mudou o desenho desse para-choque justamente porque ele raspava com muita frequência em alguma rampa de garagem ou em alguma lombada. Agora, a grande vantagem do Renegade é que todas as versões, quando ele foi lançado, já vinham com o TRL. Ainda que não era uma luz diurna em LED, mesmo assim ele já trouxe esse equipamento. E um outro destaque também é que tanto a versão Sport quanto a Longitude e a Trio Hulk, que foram as três iniciais, já vinham com o farol de neblina. Mas aqui está um detalhe do Renegade, já da primeira geração. Ele apresenta uma infiltração de água e os faróis acabam ficando escurecidos. É lógico que isso prejudica a funcionalidade desse equipamento. E aí, a única solução é trocando todo o conjunto, inclusive a lâmpada. Na lateral, o destaque da versão Longitude está aqui no teto, porque a Sport dos primeiros anos de fabricação não tinha esta barra. Isso aqui é um acessório. Um outro destaque da versão Longitude está aqui nas rodas. Mas antes de falar das rodas, deixa eu dizer para vocês que esse carro, ele é muito utilizado aqui em Porto Alegre, ele anda todos os dias. E claro que ele está sujo, ele está na condição em que ele é usado. E é essa a ideia do vídeo, é mostrar o Renegade como ele é na vida real. Voltando aqui para a roda, o Renegade trazia de série na versão Longitude esse aro 17 polegadas pintado nesse tom cinza claro. Havia um opcional para esta roda, que era a roda aro 18 polegadas, que não equipa esse Renegade. Mas aí é que está a grande sacada. Em um carro com 50, 60, 70, 80 mil quilômetros, é provável que já se precise trocar os pneus. E aí a vantagem de ter uma roda aro 17 como essa aqui, é que os pneus são mais baratos que os aro 18. Então, para você que está procurando um carro desse aqui usado, a roda 17 é mais interessante. Aqui dentro do Renegade, está uma das coisas que os donos mais gostam. O acabamento desse carro. Principalmente porque o material do painel, ele é todo suave ao toque. O volante de quase todas as versões vinha forrado em couro. Mas aí está um detalhe, principalmente em tempos de pandemia. Esse aqui a gente tem o volante forrado em couro, mas a gente percebe que o carro com 60 mil quilômetros rodados já descascou o couro. Muito em função do álcool gel que tem sido bastante utilizado. E esse carro aqui, conheço bem a mãe dele, e ela é uma neurótica com álcool gel. Ela usa bastante. E aí isso agravou o desgaste no volante. Solução para isso? Bom, não tem muito o que fazer. A gente tem que mandar fazer um forro novo e já tem empresas especializadas nesse tipo de serviço. Mas mesmo assim, o carro tem um bom acabamento e é em função de um agente externo, que é mais abrasivo, né? Como o álcool, que aí acaba agredindo esse forro do volante. Fora isso, a gente tem um bom material de acabamento aqui nas portas e também nessa outra parte aqui com o tecido. Os quatro vidros são elétricos, os espelhos retrovisores são elétricos e o Renegade tem um volante e um painel muito completo que a gente vai falar em seguida. A quantidade de equipamentos desse carro, até mesmo nas versões mais básicas ou até a intermediária, como é o caso desse Renegade da versão Longitude, é uma das coisas que mais chama a atenção nesse modelo. A gente tem um volante super completo, multifuncional, com os comandos do computador de bordo aqui no lado esquerdo do volante e também com os comandos do piloto automático, o controle de cruzeiro e o limitador de velocidade. Lá dentro do cluster, a gente tem um painel que sempre foi bastante elogiado, primeiro por ele ser um painel bonito e segundo por ele ser um painel muito completo. A gente tem uma série de informações aqui, como o consumo do carro, primeiro aqui a rádio que a gente está ouvindo, as funções de consumo, distância, tempo de viagem, distância que a gente percorreu, autonomia, o consumo de combustível instantâneo, inclusive, e outras informações, por exemplo, como temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura da transmissão, que é algo que pouquíssimos carros informam, e até mesmo a temperatura do óleo do motor. Além disso, esse Renegade aqui está equipado com as aletas aqui atrás do volante para troca de marcha. No lado esquerdo, eu reduzo a marcha, no lado direito, eu aumento a marcha. E esta versão Longitude ainda tem um outro destaque, o sistema de mídia. Nesses primeiros anos, a tela era menor do que a tela dos Renegade mais atuais. No entanto, esse carro aqui já tem a câmera de ré com a linha de guia dinâmica. E eu, então, ao engatar a ré, o que vai aparecer aqui na minha câmera, na minha tela, é justamente a câmera traseira da ré. Só que a linha de guia é dinâmica. Conforme eu movimento a direção, a própria linha se movimenta para indicar para onde é que a gente vai. Então, o que a gente pode perceber é o seguinte, esse carro, ele realmente é muito completo e tem diferenciais em relação aos outros modelos da mesma categoria desse mesmo ano e que também estão concorrendo aí em relação a preço. Se os equipamentos são um ponto forte do Renegade, uma das coisas que é um pezinho atrás é um motor 1.8 e-torque que justamente equipa esse Renegade que a gente vai mostrar. Esse motor, ele ainda é o primeiro e-torque que a Fiat fez para esse carro. O primeiro porque ele teve alguns ajustes ao longo da trajetória dele. Esse motor aqui tem 130 cavalos com gasolina. Da versão 2017 e 2018 para cima, houve uma reprogramação desse propulsor e ele passou a gerar com gasolina 135 cavalos. E a Fiat também, a própria Jeep, a FCI de então, fez o reajuste no acerto desse motor aqui com o câmbio automático de seis marchas. E aí ele ficou um pouco mais esperto. Mas mesmo assim, esse carro não faz milagre. E o que que acontecia? Como o carro tinha respostas lentas, muita gente acabava afundando muito o pé no acelerador e isso provocava um aumento maior de consumo. Para ter um Renegade, é muito importante que o dono entenda que esse carro não é um carro de respostas rápidas. Ele é um carro de respostas lentas e que as pessoas precisam se acostumar com o tempo em que ele dá entre pisar no acelerador e o carro de fato ganhar velocidade. Isso é algo que o dono de Renegade precisa ter em mente. Ou que o futuro candidato a ter um Renegade como esse aqui precisa ter em mente. Ele não vai responder de forma imediata. Se o que tu queres é um desempenho imediato e instantâneo, esse aqui não é o carro para ti. Os donos que conseguem entender um pouco da proposta do Renegade, principalmente quando ele estiver equipado com esse motor 1.8 e-torque, chegam a fazer médias na cidade de 7,5 a 8 km com litro de gasolina e na estrada 12,5 a 13. Pode parecer uma média otimista, mas é justamente porque a gente precisa entender que esse carro não tem respostas rápidas e não adianta afundar o pé no acelerador. A ideia é um carro com uma retomada mais lenta e mais progressiva. Se afundar o pé, ele só vai gastar mais e não vai adiantar nada, porque ele não vai andar. Agora, se a gente tem que dizer que esse motor aqui é de concepção antiga, não é, por exemplo, moderno como os atuais 1.0 turbinados, a gente também tem que entender que hoje, seis anos depois da fabricação desse carro e com 60 mil quilômetros, isso é uma vantagem sim. Principalmente para quem vai pegar um carro desses aqui usado. Até porque é um motor que já esteve na família Palio inteira, é um motor que também está no Argo, então muitos mecânicos conhecem esse motor eTorque 1.8 e já sabem, inclusive, como é que ele funciona, inclusive de algumas situações em que é preciso atenção. Há relatos de vazamento de óleo, principalmente na questão da junta do cárter, em alguns casos esporádicos, ou quando os carros estão com a quilometragem muito alta. Principalmente, por exemplo, nas Wicked, que eram usadas como táxi. Aqui no Renegade, a gente ainda não tem esse tipo de relato, mas é uma dica para o dono ficar de olho, caso haja algum pingo na garagem. Fora isso, não tem nenhum problema crônico nesse motor 1.8 eTorque. Ele é um propulsor muito resistente, ele é um propulsor que não costuma dar nenhum problema, né, e que, apesar, então, de não ter tanta potência e de não ser um motor de uma concepção moderna, ele é bom porque ele não dá manutenção. Uma coisa que o Renegade tem de diferencial que os outros carros da mesma categoria e do mesmo ano não têm é o conjunto de freio e de suspensão. Aqui, a superioridade dele é inegável. Primeiro, porque esse carro deriva de uma plataforma pensada exatamente para um carro 4x4. Apesar de não ser esse o caso, a gente tem uma versão 4x4 do Renegade. A suspensão do Renegade, ele é independente nas quatro rodas. Tanto aqui na dianteira, quanto na traseira, a gente tem um conjunto, sim, de suspensão independente. Isso traz uma capacidade para esse carro filtrar imperfeições, buracos, obstáculos, inegavelmente melhor do que qualquer outro. E tem um outro detalhe aqui atrás, que a suspensão também é independente, ele ainda tem o freio a disco na roda traseira. E um freio a disco na roda traseira freia com melhor qualidade do que um freio a tambor, como os outros concorrentes do mesmo ano dele. Por quê? Porque ele não esquenta tão rápido quanto um freio a tambor. O freio a disco, ele freia melhor, então, quando ele é muito exigido, por exemplo, numa descida de serra. E essas duas situações, a suspensão independente nas quatro rodas e o freio a disco nas quatro rodas, são os pontos positivos do Renegade e é o que faz esse carro aqui se destacar em relação aos outros carros. Agora, o câmbio de seis marchas desse carro, principalmente nos primeiros modelos, aí sim, a gente pode dizer que ele é algo que o futuro dono de um Renegade e um dono atual, inclusive, precisam ter uma certa atenção. É que nas primeiras unidades, surgiu um problema no que se chama trocador de calor do câmbio. O que acontece? O trocador de calor do câmbio é uma peça pela qual existem dois caninhos, um por onde entra o óleo do câmbio e o outro por onde entra o líquido de arrefecimento para esse câmbio. Com o tempo, há um desgaste dessa peça e pode haver, então, a mistura do óleo com a água. E aí sim. Se esse defeito acontecer, a gente tem uma mistura, então, do óleo com a água dentro do câmbio e aí a gente vai ter um desgaste dos componentes e de todas as engrenagens. Por isso, a dica é a seguinte. Pegou um Renegade usado, já leva direto em alguma oficina mecânica especializada em câmbio automático. Isso tem em vários lugares. Para verificar se já não está prestes a acontecer esse defeito, porque a manutenção preventiva, nesse caso, é a melhor delas. Assim, se por acaso o defeito estiver prestes a acontecer, ele não vai acontecer de uma maneira tão grave. Ele não vai, por exemplo, afetar todos os componentes do câmbio. E se ele ainda não aconteceu, há situações em que algumas empresas já desenvolveram uma situação corretiva para que isso não aconteça. Então, é importante o futuro dono do Renegade se atentar para isso. Fora isso, essa caixa de seis marchas, ela é uma boa caixa e ele é um câmbio de um fabricante renomado, a Aizin, tanto que ela é utilizada em vários outros modelos e fora isso, não há um relato de outros problemas. Então, agora, a gente vai experimentar o Renegade na prática. Vamos ver como é que ele se comporta e poder ver na prática como é que é o desempenho desse motor 1.8 do Renegade de primeira geração. Câmbio automático já no D, o freio de estacionamento desse carro, ele é elétrico, isso é outro diferencial desse modelo. E agora, vamos em frente. Uma outra questão, a direção elétrica desse carro, ela é muito macia, ele é muito gostoso de dirigir. Agora, para andar de Renegade, não adianta a gente fazer isso aqui, afundar o pé. A gente percebe o tempo que ele demora para responder, a gente tem uns 2 ou 3 segundos entre apertar fundo nesse carro e ele, de fato, dá uma resposta. A gente percebe até o seguinte, que ele aumenta muito o giro, faz o motor roncar e, na prática, anda pouco. Não adianta a gente pensar que esse carro vai oferecer performance, ele não vai oferecer. Ele precisa ser conduzido de uma forma mais suprimente, suave. Por exemplo, precisa acelerar? Estamos com espaço? Aperta de forma gradual, deixa o giro subir, o carro trocar as marchas, ele avançar e é a maneira mais adequada para a gente poder conduzir esse carro e ele gastar menos gasolina. Se a gente pensar que já tiver em mente que o carro não tem acelerações e retomadas instantâneas no trânsito, é muito mais fácil da gente poder compreender esse carro e saber, por exemplo, que ele não vai responder quando a gente precisar acelerar. Então vamos fazer uma aceleração para a gente poder ter justamente essa ideia. Acelerei, acelerei fundo, olha só, ele sobe o giro, passa das 5 mil rotações para poder fazer a troca de marcha e a retomada dele na prática ela é pouca, ela não é tão instantânea assim. O ideal é, como eu disse, fazer acelerações mais progressivas com esse carro no trânsito, justamente para que a gente não tenha nenhum problema de aumentar muito o consumo de combustível. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou zerar aqui a contagem do computador de bordo para a gente ver, por exemplo, nessa marcha reduzida que a gente está andando aqui, como é que ele se comporta. A gente está andando entre segunda e terceira marcha, aqui num circuito fechado até e eu vou dar umas três voltas aqui nesse espaço para a gente poder esperar ele fazer uma média de consumo. Vamos ver aqui, por enquanto ainda a média não apareceu no painel, eu estou andando em terceira. Um outro detalhe desse Renegade aqui da primeira série, da primeira safra, é que justamente para poder compensar essa falta de potência do motor, o câmbio acabava esticando um pouco as marchas. Então, quando o Renegade está equipado com as aletas aqui atrás do volante, é muito mais legal porque aí a gente mesmo controla aqui na direção, senão é só colocar o câmbio para a esquerda e ficar no mais e no menos aqui, mantendo sempre as marchas mais elevadas para que a gente consiga conduzir esse carro sem ele esticar tanto as marchas. Se eu deixar no D, olha só o que vai acontecer. Eu vou andar em segunda quase todo o tempo e aí ele vai andar com o giro lá em cima e vai fazer o que eu não quero. Eu não quero que ele gaste mais gasolina. Ao passo que, se eu puder avançar a marcha aqui no mais e no menos, eu já consigo passar para a terceira marcha ou quarta marcha e quando ele tiver uma situação, por exemplo, mais livre de trânsito, acelerei um pouquinho, avancei a marcha para a terceira e aí o carro consegue se manter com o giro mais baixo e a gente economiza combustível. E eu já tenho aqui a minha primeira parcial desse circuito que a gente está dando uma voltinha nessa parte fechada aqui para poder ver como é que ele se comporta em termos de consumo. A gente está fazendo aqui 9.3 km por litro, o que para um ciclo urbano é um consumo muito adequado. Agora, tirando a questão do motor, dirigir o Renegade para mim é sempre uma experiência bastante agradável. Já vou passar para a terceira marcha aqui porque eu não quero que ele estique. Mas o que eu acho desse carro? Ele tem uma boa posição de dirigir. Me agrada dirigir o Renegade. Primeiro porque, de certa forma, o capô mais longo, a posição em que a gente fica aqui dentro, ela nos remete um pouco a alguns carros americanos e algum SUV maior. Então, ele dá a impressão até de ser maior do que o que ele é. Mas é uma característica do modelo e a ideia é justamente que ele fosse desenhado para ter essa percepção. Esse carro, ele também tem uma direção muito macia. Ele é muito fácil de girar e muito fácil de manobrar. Agora, mais ali na frente eu vou parar justamente para a gente poder perceber. Posso fazer isso agora. Vou parar o carro e a gente vai então virar para um lado. Olha só, ele é muito macio de virar. Ele vira a direção de uma maneira muito fácil. O único detalhe é que para uma manobra o Renegade não tem um raio de giro pequeno, ele tem um raio de giro maior. E aí, o que acontece? Ele acaba precisando de um espaço maior para virar. Mas isso a gente se acostuma e ele tem também sensor de ré, tem câmera de ré. Então, tem tudo isso que a gente consegue utilizar para poder fazer uma manobra de uma forma bem fácil e rápida. Agora, como eu estava dizendo, dirigir esse carro é uma experiência legal porque os retrovisores são grandes, a posição de dirigir é confortável e ele é gostoso, ele é agradável de dirigir. Ele é um carro muito bom para viajar. Já viajei com um carro desses aqui, inclusive, e já tive essa experiência. E para andar dentro da cidade também, ele é um carro que não cansa. Inclusive, eu quero perguntar para a Gabileirina, a dona dele, o que ela acha. Te cansa dirigir ele, Gabileirina? Nem um pouquinho. Aliás, viajar é uma delícia porque eu já tive experiência de ir com carros, com câmbio normais, manuais, viajar para Santa Catarina, por exemplo, e chegar lá com dor na perna. E quando eu peguei esse carro e joguei ele na estrada, eu cheguei lá e ainda dei uma voltinha correndo na praia. Mesmo com os quase 60 mil quilômetros rodados, o conjunto de suspensão desse Renegade ainda se mantém firme e sem barulhos. Em ruas de paralelepípedo, ele não transmite ruídos do conjunto, apenas alguns poucos grilos de acabamento, mas que não fogem a regra geral dos carros. O mais interessante mesmo é perceber que a suspensão do Renegade não perde a capacidade de superar as imperfeições do piso e mesmo com o tempo de uso, o carro mantém a característica do conforto proporcionado pelo conjunto independente nas quatro rodas. Dito isso, a avaliação que dá pra fazer desse carro aqui ela é uma avaliação positiva, porque a gente tem uma condição de condução muito boa e muito agradável. Não é à toa que o Renegade vendeu muito tempo e ficou em primeiro lugar na questão de vendas de SUVs no Brasil por vários anos e por vários momentos. Chegou até a perder o posto pro próprio irmão Compass. Então, ainda que esse carro seja equipado com o motor 1.8 e que esse motor tenha todas essas características que a gente já elencou nesse vídeo, mesmo assim ele foi bem aceito porque ele vendeu e vende bem. Então, as pessoas em certo momento, possivelmente, apesar das críticas que a própria imprensa fez com esse carro ou que muita gente que trabalha com informação automotiva faz a respeito desse motor, o cliente talvez não tenha entendido assim, o cliente percebeu as características positivas que esse carro tem e continuou comprando o carro apesar disso. Com todas essas características que esse carro oferece e pesando prós e contras que ele tem, ele realmente ele é um bom carro, ele é um carro agradável da gente conduzir e para quem está procurando um carro muito completo e um carro com uma dirigibilidade agradável, ainda que se tenha que abrir mão na questão de motor e de desempenho, ele é sim um bom companheiro porque a chance dele ter problemas crônicos, por exemplo, no motor é muito baixa e possivelmente a manutenção dele vai ficar no mesmo padrão de qualquer outro SUV. E aí E aí